De acordo com o responsável da empresa Ecoagro Serviços Ambientais, antes das manifestações dos agentes de limpeza de Presidente Figueiredo, a Prefeitura do município estava com quatro meses sem pagar pelo serviço. Quando foi no dia 12 do 11, nós demos entrada na Prefeitura, comunicando que a gente não tinha condições de trabalhar por falta de pagamento. Então era quatro meses em atraso quando nós paramos, não era dois. Ele sempre fala dois, mas não é, é quatro meses. O total da dívida hoje da Prefeitura com a empresa soma R$ 2.350.829,58. Esse é o valor que a Prefeitura deve à empresa Ecoagro. E o que aconteceu? Eles pagaram aqui um valor de R$ 394.166,00, que imediatamente, esse é o extrato da empresa, imediatamente quando ele pagou, pagamos todos os funcionários. Foram todos pagos, ninguém deve funcionário, somente a quinzena desse mês agora por falta de pagamento. Na semana passada, os funcionários da terceirizada fecharam em dois dias a rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista por algumas horas. O protesto foi por conta de salários atrasados. Em uma das manifestações, o prefeito de presidente Figueiredo tentou intervir. Nesta segunda-feira, Romero Medonça afirmou que fez o pagamento referente a dois meses de serviços à empresa Ecoagro e que editou um decreto para a contratação em caráter emergencial de 150 servidores. O empresário se sente lesado e diz que vai acionar a justiça. E lá nós vamos ver o que o juiz vai decidir. A empresa investiu muito pesado nessa área de fazer um bom serviço ao município. A população sofre, ele assumiu a limpeza faz uns cinco, seis dias e até hoje ele não conseguiu fazer os bairros, só o centro. Mas estamos aqui para esclarecer, porque a população tem que ficar sabendo disso. Então, vamos lá.